Conheço um homem Ele é capaz de tirar toda roupa, tirar toda roupa e dar pra qualquer um Ele não pode ver ninguém doente, sai correndo na frente pra remediar Vai abrigando a quem não tem abrigo, a todo mendigo ele quer ajudar É bem difícil se encontrar pessoa, quando é tão boa ser tão boa sim Pelo outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim Pelo outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim Conheço um homem que é pra lá de bom, ele trouxe o dom desde que nasceu Faz caridade dando amor em todo canto, só não é um santo porque não morreu Ele é capaz de tirar a camisa e dar quem precisa pra ele é comum Ele é capaz de tirar toda roupa, tirar toda roupa e dar pra qualquer um Ele não pode ver ninguém doente, sai correndo na frente pra remediar Vai abrigando a quem não tem abrigo, vai abrigando a quem não tem abrigo E a todo mendigo ele quer ajudar É bem difícil se encontrar pessoa, quando é tão boa ser tão boa sim Pelo outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim Pelo outro dia no meio da praça, quis tirar a calça e querer dar pra mim Ah, meu filho, esse é bom demais Como é que ele é caridoso, meu filho Ah, meu filho, esse é bom demais